Torcedor botafoguense, muito bom dia, voltei aqui nos bastidores da arquibancada terça-feira trazendo as notícias do Botafogo, é com imenso prazer que estou aqui com você seguidor dos bastidores, trazendo o melhor do Botafogo de futebol regatas no YouTube o que é melhor? Melhor aquele papo raiz, aquele papo de torcedor pra torcedor aquele papo que vai direto ao ponto, que não faz curva, um papo carioca de ser, isso é o mais importante aqui nos bastidores da arquibancada nós trazemos uma opinião independente uma opinião que visa o melhor pra nossa instituição obrigado por você participar do nosso canal, pois você é o termômetro dos bastidores da arquibancada todos os comentários são lidos, são avaliados e serve também de aprendizado para nós aqui crescemos muito com vocês, muito obrigado pela participação somos torcedores, somos jornalistas, somos a voz que vem das arquibancadas num papo campeão com você aqui nos bastidores vamos lá gente, muitos me perguntaram, pede nessa busca do 10, é um papo que, eu gosto de entrar em bola dividida eu gosto, eu gosto porque é questão de personalidade sou autêntico, sou direto, reto é minha tá no DNA, eu gosto disso joga uma bola pra mim, eu mato no peito, tento botar lá no chão mas vamos lá gente Gustavo Sauer é o assunto, muitos têm me perguntado Pet, como é que tá o Gustavo Sauer passo uma visão aí por quê? eu vou voltar um pouco aí no ano passado num jogo contra o Curitiba o Sauer, naquele jogo, destruiu você vai me entender daqui a pouco aonde eu quero chegar mas precisamente aí no final do mês 7, aquele jogo com o Curitiba ele fez dois gols e deu uma assistência o Tiquinho fez dois gols naquela partida também o Botafogo ganhou de 4 a 1 Milton Santos tinha lotado uma exibição assim fantástica do Botafogo e no dia 15 do 8, justamente no dia do aniversário da minha filha da Tainá é anunciada a saída do Gustavo Sauer do Botafogo por Rizerspó da Turquia por empréstimo aí muitos estão me perguntando Pet, como é que ele está lá? eu vou passar pra vocês que ele tá emprestado desde o início da temporada da Europa mais precisamente no mês de agosto que ele foi pra lá ele não conseguiu se firmar ainda na Turquia ele tem 23 jogos lá tem 14 como titular e apenas um gol marcado mas aquela impressão daquele jogo ficou na minha memória por quê? ele arrebentou no jogo 15 dias depois ele foi negociado por empréstimo pro clube da Turquia ele foi a quarta maior transação da história do Botafogo ele foi comprado junto a Boa Vista de Portugal por 2 milhões de dólares 10 milhões de reais e ele era tido em alta conta quando ele chegou um jogo pela Copa do Brasil em Brasília tava lá Botafogo e Ceilândia eu falei, quem é esse 10? ele tinha chegado na semana do jogo vamos dizer, o jogo foi quarta ou quinta, não me lembro ele chegou acho que segunda-feira não tava nem levando fé que ele poderia estrear ele estreou com qualidade, com toque refinado foi quem é esse 10? eu até perguntei pô, é o Gustavo Sauer depois eu fui a Goiânia vi o jogo com o Atlético Goianiense ele já não foi tão bem nesse jogo foi um a um esse jogo mas assim teve uma série de lesões muitos vão falar pô, pete, Gustavo Sauer pô, eu não gosto dele só que é o seguinte como a gente tá buscando um 10 eu acho que ele saiu num momento inadequado porque ele estava em evolução ele fez uma partida que encheu os olhos então eu acho o seguinte Botafogo poderia sim buscar junto ao clube turco se bem que ele tem um passo fixado mas como ele não está se firmando lá é bem provável aí de repente pro meio do ano uma composição quem sabe ele poderia retornar ao Botafogo muitos vão falar pra mim pede eu não concordo não gosto do futebol dele perfeito mas aquele jogo com Curitiba eu confesso a você quando ele foi negociado eu não entendi eu fui um, dois que fiz uma crítica aqui no canal porque achei o seguinte aquela partida ele estava retomando tomando o melhor condicionamento físico e técnico do Botafogo então eu acho interessante na minha visão o Botafogo avaliar melhor dizendo um possível retorno do Gustavo Sala mas eu quero saber a sua opinião você acha interessante baseado nos dados que eu trouxe aqui você acha que ele poderia ter uma nova oportunidade no Botafogo ou você acha que as portas estão fechadas pra ele no clube se bem que não estão fechadas porque ainda pertencem ao clube mas essa é a pergunta aqui no canal você torcedor do Botafogo acha uma boa essa avaliação da equipe dos bastidores da arquibancada ou você acha que fim de linha fim de história o Gustavo Sauer deve seguir a sua carreira em outro clube deixa aqui o seu comentário pois a sua opinião é muito importante para nós um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo e no mundo e no mundo e no mundo e no mundo